Galera, a gente tá aqui com a Moon Case. Oi, Moon, oi, Moon. Oi, meu amigo João, beleza? A minha skin, a skin dela tá bugada, galera, mas a gente ainda é amigos, tá? Eu não sei, eu não fico feliz sem amigo do cara branco. Que é isso? Eu tô todo branco pra você? Tá todo branco, meu amigo, eu não gosto de caras brancos, nem gosto de barris também, então acho que eu vou embora. Não fala não, Moon, mas você gosta do seu amigo? Não, também não. Oh, tem um buraco aqui na parede. Tem um buraco? Já descobriu, já? Me empurra aqui, me empurra. Não, ó, seguinte, a gente tem ali três barris que provavelmente tem pra usar isso aqui. Me empurra, me empurra. Aí você tá me puxando, me empurra, me empurra, me soca. Calma, como é que eu te empurro? Como é que eu te empurro? Ai, velho, eu vou pegar o barril. Eu não sou foda nesse nível, não. Já que você não é capaz, eu vou pegar o barril. Minha amiga, vai, pega o barril. Gente, mas esse barril tá lotado de chumbo, né? O que pesa mais, Moon Case? Um quilo de chumbo, um quilo de pena. Então, João, esse barril passa aqui. Rapaz, aqui tu tacou uma lógica aqui, hein? Rapaz, isso ali. Tu tacou uma lógica, tu tacou uma lógica, tu tacou uma lógica. Passou, passou, passou. Passa, passa. Que não vai passar, que não vai passar. Tu passa porque o barril não vai passar, né? Mas é chumbo aqui dentro. O que pesa mais, um quilo de chumbo ou um quilo de pena? É um chumbo aqui dentro, velho. Mas o que pesa mais, um quilo de chumbo ou um quilo de pena? É, porque é um quilo de chumbo. Verdade, porque se a gente botar um quilo de chumbo na cabeça, dói mais. Ai! Vamos, faz palco pra gente aqui, por favor. É, eu queria ajeitar o barril, mas tu já saiu subindo. Não, eu não. Ele tava assim já. É, eu queria ajeitar, mas você só saiu subindo. Eu tava claramente agarrada com ele. Aí, é claramente pra você. Eita, eita. Véi, eu não vou mexer mais em casa. Você tá bêbada, você tá bêbada. Você tá falando merda, então você vai fazer agora. Vai, ajeita então. Ajeita. Larga em mão. Ah, também eu já tinha ajeitado aqui nesse carro. Eu já tinha feito tudo nessa vida. Ficou 15 minutos, 15 minutos. 15 minutos pro cara vir aqui. Tudo entendeu, tudo entendeu. Que tu é a pessoa que faz o parkour, ou que tu é a pessoa que ajeita pra você fazer o parkour, entendeu? Véi, tu é a pessoa que não faz... É isso, tá me julgando já? Ó, tô passando aqui agora. Passe aí. Tu tá passando só agora? Mulher, tu tá onde? Eu já tô há mil anos luz. Encontrei um atalho caindo no buraco. Se fala, eu vou estar nisso, não. Ah, ela ali! Encontrei um atalho, esse me pegou esse atalho. Aqui não abre, né? Não dá pra abrir. Com certeza, não. Tu quer fazer como isso aqui? Já passei. Olha aí, irmão, o que aconteceu aí? Calma, eu vou estar passando. Fica aí, se eu cair, eu cair em tu. Acho que pra que tu quer cair em mim, véi. Ah, vou cair talvez. Por qual o motivo que você quer cair em mim? Vamos começar a fazer. É porque daí eu segurava, aí tu me jogava pra cima, tá ligado? Trabalha em equipe, sabe? Não sei se é bem assim não, véi. Não, a gente trabalha em equipe. Ó, olha aí, ó. Tu é boa, pô, nesse parkour aí. Tá achando que eu tenho o quê? Propulsores na mão, véi? Mas será que a gente tem que pegar o outro barril? Pra daí passar assim? Peguei! Fica aí, fica aí, por favor. Por favor. Eu te imploro. Não, você vai ter que passar pra você ser o seu próprio. Não, 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 não. Você vai ter que esforçar. É o maior pesadelo da vida dele. Ó, tu vai, tu vai, tem que me ajudar aqui, viu? É, amigo, vou ficar aqui esperando. Me ajuda, pô. O teu irmão aqui. Tu não vai ajudar o irmão aqui, tu não vai ajudar o irmão? Tomando a água aqui, então pode... Me ajuda, ajuda o irmão. Eu tô aqui, ó. Vai, 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 vai. Se fosse o próprio, é uma recompensa, tá vendo? Tá vendo? Aqui eu pensei que eu quero mais ser o seu amigo. Até parece que eu quero ser o seu também. Eu vou jogar isso na tua testa. Eu quero jogar isso na sua testa em dobro. O que que é? Essa pedra aí, tu errou. É, mãe, que eu acerto. Vida aí que eu vou acertar. Acerda aí, acerda aí. Eu tô parado, tô parado. Vida aí essa pedra aí. Mano, mano. Nossa, eu acho que dá mesmo. Se pegar bem... Dá, dá. Dá, dá, dá. Quando eu pegar a pedra, tu vai ver, viu? Quando eu pegar assim que eu... Peguei. Ó, ó. Não, não é assim. É assim, ó. É que... É que você pode virar muito da pedra. É assim, assim, ó. Assim, ó. Tome. Nossa. Pegou legal, hein, irmão. Pegou mesmo. Ó, eu não sei o que é fazer com isso aqui não, mas vou levar. Pega a pedra aí. Você vai ter que me encontrar. É como se fosse... Tá ligado? Tipo, como se fosse uma formiga no mapa e eu não conseguia achar ela. Pois é, você vai ter que me encontrar. Olha você. Pois é, Jota. Cadê você? A gente se escondeu aonde? Cadê eu, Jota? Eu já te vi nesse buraco da parede aí, né? Mas eu fingi que não vi, não. Que buraco da parede, véi? Que buraco da parede, véi? Mano, tá tudo escuro aqui. Buraco da parede. Eu tô aqui do outro lado. Ah... Ah... Mano, eu tô carregando um barril aqui. Peraí. Fica aí. Fica aí. Onde, cara? Você nem tá me entendo. Eu tô aqui, ó. Aqui é muito grande. Eu vou... Oxi. Pois é. Não, você entrou aqui que eu vi. Aí você saiu por aqui. Você não faz... Você não faz... Você tá deixando o chão maluco. Será que dá pra levar uma tocha? Pega uma tocha aí. Leva não. Lá do dedo é tudo escuro. Não consegue tirar não? Não consegue tirar não? Não, tá preso. Peraí, dá pra tirar essa aqui, ó. Cadê, cadê? Verdade! Essa bolinha era o que prendia a tocha, amor. Agora me levanta pra eu pegar, vai. Vai, vai. Agora dá, agora dá. Vai. Ai. Vai, vai. Pega. Isso. Peguei. Boa, boa. Vem, vem. Puxa. Vem, vem. Boa. Yes. Ilumina, ilumina, ilumina. Iluminarei nosso caminho, Jota. Vai cá, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Não é pra esquerda não, é reto. Mas se for pra esquerda também. É reto. Acho que dá no mesmo lugar, não? Aqui, aqui, ó. Não, não é aqui. Ali, ali, ó. É, né? Esquerda? Não, mas antes vir reto. Mas, é, é, é. Ixi. Peraí. Tem uma parada aqui. Ih, vou ter que abandonar a lâmpada. Mas você consegue, né, João? Bom. Você tá conseguindo, né, amigo? Eu gosto de você. Oxe, tchau. Ajuda, tem um irmão? Oxe, que irmão, velho. Eu batei. O que? Pois é. Não, fez tanto. Ai, ai, uma parede de tijolo. Hum, uma parede de tijolo. Não, não dá. Não, tudo que você vai vir comigo, não, é? Eu tô indo. Ajuda o irmão. Eu tô aqui do lado. Mumu, volta. Não tem como eu voltar. Volta, volta. Tu dá teu jeito. Ah, não. Tu tá ruxando aí. Volta aqui pra ajudar teu irmão. Eu não tô ruxando. Eu caí na parede. Agora eu vou abrir. Caí na parede. Calma aí, acho que eu consigo. Eu sou capaz. Eu sou capaz de voltar. Ajuda o irmão. Eu sou capaz, espera aí. Ajuda o irmão. Calma, calma. Calma, irmão. É que o teu irmão não tá numa situação, tá ligado? É, do nada. Ele começa a virar. Tá. Passe aí. Tudo bem. Preciso passar mais não. Tô tentando. Tá tudo bem, irmão. Obrigado. Tô tentando, velho. Obrigado por estar voltando. Ai, velho. Tô soltando a cabeça. Calma. Por favor, respeita o rei leão. Tô soltando a cabeça, do nada, Mufasa. É irmão, né? Eu matei Mufasa. Você não fez não. Pois é. Eu não fiz mesmo não. Agora isso aqui vai mostrar o nosso caminho. Olha só a cidade. Não, isso aqui, isso aqui é uma cidade. Isso é um porto. Ué, e o porto é o quê? Uma cidade portuária. Pois é. Botões e alavancas. Eu amo o queijo. Toma, toma, toma. Não, falta uma engrenagem. É, a gente... Deve estar nessa casa. Eu pela porta, amo o queijo, janela. Ó, tem um machado aqui. Ó, abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Ei, abaixa, 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 abaixa. Ei, abaixa, abaixa, abaixa. Devagar, devagar. Tá bom. Eu me acalmei, eu me acalmei, eu me acalmei. Carinho, 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 carinho. Eu me acalmei, eu tô mais calmo. Carinho. Eu tô mais calmo. Ô, Monsi, pai, tem que pegar esse machado e quebrar essa porta. Será? Consegui abrir? É, Dejone! Ok, calma. Pode ir. Ó, tu sentiu, tu sentiu? Vai ir. Vamos lá. Deixa eu tentar bem. Tem caixão na casa, hein? Eita, deu a cabeça, né? A engrenagem aqui. Ela mesmo? Pega. É, ela. Pega, 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 pega. É que a gente leva o machado, né? Entala aí. Não, entala não. Passa aí, abre a porta aí. Quebra aí também. Eu vou pela janela. É, vai pela janela, mas segura. É sempre... A janela nunca me traiu. É porque a porta tava dando sair pro lado errado, né? A porta tava pra dentro, não pra fora, sabe? Janela do... Agora abre isso aqui. Toma. Lembra não, Monsi, parkour, eu sou o cara que encaixa e tal. Quer tentar? Encaixa. Tenta aí, tenta. Eu consigo, velho. Tenta aí, vai. Tenta. Boa, boa, boa. Tombe. Boa. Hoje tem algo errado. Posso sentir. É algo errado, não. Posso sentir algo errado aqui. Ele tá sentindo o que aí? Curto-circuito. Estou sentindo o curto-circuito. Tu caiu na água? Não, fui olhar a água. Ah, caiu na água. Eu não caí. Foi uma escolha descer ali. Uma escolha, morrer. Ah, João, pera aí. Mano, era pra tá funcionando, não? Por quê? Quem disse que não tava funcionando? Bota pra cima. Ah, foi, foi, foi. Era pra baixo, tava pulando pra cima. Tô descendo aí. Tu quer ir já na frente? Opa. É tu. Ah, tô vendo aqui daí. E aí, meu amigo, beleza? Esse baú ali, eu acho que a gente abriu um portão, tá ligado? Mas peraí, tem um engranagem aqui em cima, ó. Ali, ó. Não, isso é uma vela do navio, não? É vela? Chama o timão. Ih, pumba. Peguei, peguei, peguei. Tu quer melhor disso aí. Eu vou subir não, porque tá ligado, né? Ih, pumba. Falta um pouquinho, né? Opa, calma, calma. Eu tô no teu pé. Eu vou balangando, ó. Peguei. Vem, vem. Deixa eu ver, mas aí tu tá empatando, tu sabe, né? Não, 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 não. Não, eu tô querendo, eu tô querendo, eu quero minha postagem de ajuda. Tu tá empatando, velho. Tu não tá ajudando, tu tá te apalhando só do pé. Ah, não, então passa, então passa. Ok. Boa. Se não fosse aquele impulso que eu dei ali no início, tá ligado? Nada a ver, você só empatou. Não, não, foi o impulso ali. Aquele impulso que eu peguei ali, toma. Eu acho que é isso, mano. Quase que eu vi tu caindo, eu vi tu caindo. Eu vi, 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 eu vi. Eu tive a visão, eu tive a visão. Ai. Bota. Jogo, gol. Toma. Bota ali, ali, ó. Toma, toma. Ah, ele não quer, mano. Quer, ele quer. Eu peguei de jeito errado aqui. Aí, foi, foi, foi. E agora, eu giro? Gira. Tu descobri aí o que é? Eu tenho a teoria. Soba. Ah, ah, boa, boa. Vai subir aquela escadinha ali. É, ô, Mônese daí que sobe, não. É sim, pô. Você tá doidão? É verdade, é verdade, porque subiu uma plataforma aqui do lado. Boa, boa. Você tá doidão? Sobe aí. É, subiu, subiu aí. Subiu não, véi. Mais? Braço fraco. É isso. Eu sou uma aranha. Não, você é uma piranha. O quê? Não, uma aranha, uma aranha, uma aranha. Vai lá, vai lá. Eu sou uma aranha, olha aqui, ó. Eu sou uma aranha. Ah, na verdade, é a água que tá levantando isso aqui. Eu sou uma aranha. Vem pra aí. Tu chega aí, eu chega aí. Tu chega? Não chega, não chega, não chega. Eu acho que tu chega mesmo. Daqui uns três anos. Cheguei. Opa, o que que é isso? O quê? João. Observe. Olha o fio. Que fio? O negócio marrom. O negócio marrom? Você já viu a gata voar? Não. Hoje é seu dia de sorte. Opa, não vou ver não, hein. É o seu dia de sorte. Oi, irmão. Não consigo botar o negócio. Ajuda aqui, ajuda aqui. Ajuda o irmão. Ajuda o irmão. O irmão. Por que toda hora esse negócio de ajuda o irmão, hein? Por que tu não vai ajudar? Eu tenho que apelar pro... Tá ligado? Pra família. Eu acho que se tu caiu, foi. Não, eu só soltei. Tá bem, tá bem. Até que tu não é meu irmão, né? Não, eu posso ser. Caraca, tá cheio de... Tu vai de dois? Eu vou de dois, velho. Eu vou de dois. Vai você em um, eu te agarro. Vai. É, eu tô percebendo que... Tu lembra, né? Paco é contigo em casa, sou eu, né? Peraí, tu tem como saltar antes? Eu não vou ser tu não. Tá tudo bem. Eu tinha acertado que você ia sem mim. Tu tá querendo tacar um mufaz em mim. Tu tá querendo tacar um mufaz em mim. Deixa eu pegar um do teto aqui, organizadinho. Que tá ligado? Não, esse aqui tá... Aqui, ó. Esse aqui tá ok, ó. Esse vai, esse vai insta, né? Não, esse vai na hora. Tipo, eu botei, ó. Esse vai, né? Esse vai. Quando eu falar vou botar... Ó, quando eu falar vou botar, ele vai, ó. Ó, três, dois, um, hein? Não vou botar? Não vou? Não vou, ó. Ó, tô te enganando, tô te enganando. É pegadinha. É que eu sou canhoto. Tu entende isso aí? Não, eu tô só olhando aqui, não. Não, não, não. Aqui, ó. É, tá ligado? Eu sou canhoto aí. Tu não é o cara do encaixe, velho. Eu sou, eu sou, não. Eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Tá ligado? Eu, tipo... Tu foi sem mim? Tu foi sem mim? Assim, fui no sentido de atravessar, não. Fui no sentido de... Ah, tu caiu sem mim? Ainda bem, né? Porque eu tô indo sem você. Adeus, Jota, adeus! Eu ia dar... Eu ia dar a restar o checkpoint aqui. Se eu conseguia. Tô aqui te esperando, deitada. Ok, eu tô indo pra aí. É assim que eu pus o espaço do Sparkle aqui. Ei, João, beleza? Ah, eu vou conseguir agora. Agora eu tô sentindo, tá ligado? Mas eu tô te vendo aqui, eu tô na sacada. Aí, cachorro! Foi, adeus! Eu vou segurar ele, ele não vai passar. Eu vou segurar. Não, não tá maluca? Eu sou maluca, meu amigo. Toma, toma esse Goblin Karatea. Eu tô judoca, eu tô judoca. Ih, judoca. E agora, judoca? E agora? O que é isso? Não, pode descer aqui, não. Eu acho que esse lençol aqui tá bom. Tu dá uma voadora em mim? Esse lençol aqui tá bom pra matar um, não tá? Não, toma. Duro do jeito que tá, acho que tá bom pra matar um. Congelou o lençol. Aí, desceu. Ah, acho que é pelo barril ali, amor. Tem um par com o barril aqui. Uh, tô mexendo com a pau. Se pá, é mesmo, hein? Ui! E dois, cabe? Tô bem, oxe, eu tô muito bem. Cabe não, velho, vai afundar! Jorge, a gente vai morrer afogado. Não, não, a gente tenta, a gente tenta. Bota, respira aí. Meu Deus do céu. Deu bom, deu bom. Olha, volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Aqui eu afundei. E aí, você acabou com o meu destino também, né? Aqui você me condenou. Não, não, ó, eu não. Você já tava, tá ligado pra escrito já que tu não ia... Aqui tu me condenou junto, né? Vamos combinar. Tu morreu? Tu tá vivo ainda. Eu me condenei. Eu que tô morto aqui. Eu que voltei. Qual que é a frase do pica-pau que ele grita quando cai da cachoeira? Pais? Aêêê! Vai por aí. Mundo, tu pegou a alavanca lá? Não. Ah, Mundo, por que não é pra pegar a alavanca? Tem uma passagem aqui antes. Tem uma escada que é pra subir pra alavanca. É, é, é. Isso aí, isso aí, essa escada eu fiquei devendo aqui. Tu tá onde? Pegou o barril? Tô subindo do barril. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo? Se pá, assim, eu vi a distância. Ali, ó. Pá, tu consegue, não? Conseguiu? Óbvio, eu sou incrível. Mas, tá ligado? Mundo. Eu sou incrível, rapaz. É toda hora esse escadinho. Não, não, um irmão, um irmão, um irmão. Ele tá aqui do teu lado, tá do teu lado aqui, ó. Tá na escada aqui, ó. É sério que eu vou ter que voltar pra ele? Não, é só andar, é só andar pro lado aqui, ó. Não precisa de muita coisa. É só andar pro lado, voltar da escada. Vem na escada, vem na escada aqui, ó. O irmão aqui, ó. Caraca, tu não consegue fazer as coisas honestas, não? Ai, ai, o irmão, o irmão. Pega o barril, João. A melhor coisa que você pode fazer é pegar o barril. Pô, o barril me traiu várias vezes, já. Pois é. Meu irmão, não. Oxe, o que é isso? Meu irmão nunca traiu, não. Pega o barril, pega o barril. Vou pro barril mesmo. Tentei passar a talhada daquele jeitinho. Oxe, ah! Eu passei a fase. Opa, mas é a mesma. Não, eu passei daquela fase que a gente tá pra essa. Mas é a mesma. É só alavanca. Olha o barril aqui. Aqui foi o que essa alavanca aqui? Então, ela abriu essa porta aqui, ó. Que tá parando os barril ali, ó. Parou o barril. Ah, aqui eu subi. Mas calma, eu não vou ser capaz de fazer isso. Não vou ser capaz de por quê? Eu não sinto que eu sou capaz de fazer isso. Só não vem no meu. Só não vem no meu. Não, esse não. Esse aqui. Eu errei. Eu não tô comemorando por dentro, tá? Eu tô muito triste. Uau! Eu tô muito triste. Tá ligado? Mas pelo menos, ó, passou. Cara, meu Deus, velho. Passou, passou, passou. Aqui, ó. Tô do teu lado aqui, ó. E nunca mais fale comigo. Não, tô aqui do teu lado. Ó. Ó, o que esse timão aqui faz? Ele, esse pá, ele gira. Tem razão. Ô! Olha aí, ó. Já sei. A gente tem que capturar uns barril, talvez. Será? Ou não? Porra de mim. Eu não sei. Então, por que capturar barril? Não sei. Não sei, ó. Mas eu posso pular aqui, ó. Uma contrabalança. Pá! Ó, não adianta de nada. Eu sou muito magra. Opa. Aqui nós dois já trabalhei em equipe, né? Tá. Como é que a gente vai fazer? Eu vou ficar pulando aqui, então tu vai pro outro lado. Meu Deus. Vai, João. Vai! E capturar barril. Eu vou balangar. Ok. Eu vou fazendo o caminho que é pra ser feito, enquanto a Mugase faz o trabalho dela ali, que ela é boa nisso aí. Eu sou boa em balangar e o João é boa em fazer coisas certas. E eu balango. É por isso que a gente é boa dupla, João. É. Porque, tipo, quando o meu não dá certo, tá ligado? Eu tô balangando. Eu acho que tem que pegar barril mesmo, hein? Tô vendo os barril ali. Você achou mesmo que é isso aí? Tô vendo os barril ali, tô vendo os barril ali. Mas relaxa. Mas, então, geralmente, quando a gente faz essa forma aí, o que acontece? O meu dá certo e o meu dá certo ao mesmo tempo. Essa que é a parada, tá ligado? No tempo que ela dá o balango dela aí, que geralmente... Pois é, galera. Mas eu sou o time balango. Entendeu? Geralmente, o tempo é o mesmo, tá ligado? Porque ninguém balanga como eu! Aí, ó. Passou. Yes! Mas e o irmão? Adeus. Mas tu voltar pra... Ai, boa. Boa, 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 boa. Viu como é bom balangar? E pra tu... Tu é inimiga dos caras do Rumo Far Flat, né? Os caras criam o jogo, bota lá e os caras lá, ela passa. Os caras devem ficar, tipo, caraca, mano. Caraca, ela é o mestre do balango. A gente tem que criar uma fase que esse balango não funcione. É, eu vou pegar esse barril aqui e a gente vai pôr aquela água ali. É, que eu acho que é capau, hein? E aí, João, vai pro teu barril, cara. Tu tava com teu barril ali. Me arrependi. É, tu quer o meu? Nossa. Tá afundando, velho. Ah, não, tá não. Tá afundando, a gente tá morrendo afogado. Ah, não, tá não. Eu tô... Tá, eu não. Eu tô... Aqui eu larghei. Você já sei! Tem que encher tanto o barril ali embaixo que a gente não vai morrer afogado, entendeu? É, sério? Porque os baúdes não afundam. Ali, ó. Acho que o barril não afundou, não. Ó, entendeu? Não, óbvio que o barril não afunda. Depende. Não precisa levar, é só botar ali, ó. É, é só jogar e eles vão caindo e vão formando pra gente, entendeu? Barril nunca afunda, João. Depende, você vai furar e ela afunda. Afundar, não. Afunda? Eu nunca vi um barril afundar. É, tu nunca viu um barril boiar. Eu já? Eu já. Eu não. A criança ia botar vários barris pra boiar. Eu sabia que você foi na natação. Pois é. Hã? Não, não. Passa aí, passa aí, passa aí, passa aí. Passa aí, pega aí, pega aí. Eu tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo. Sei por que eu tô começando, eu não gosto. Não, não, nada não. Não, só joga aí, só joga aí, tá tudo bem. Falta só um, né? Sei lá. Aí não vai deixar um aqui, né? Então, leva ele aí. Aqui é parkour. Eita, se pato deixou, hein? Vem. Vem um carinho nele ali. Passou? Voltou? Você vai dar bom isso aqui? Não, isso aqui já deu bom. Quer dizer, pato, tudo tem mais chance de dar bom. Pra mim, eu só vou tentar. Eu mesmo, ó. Tô suave. Ah, o irmão! O irmão! Solta meu pé. Eu não tô segurando a pé não, mas o irmão. Tá, tá bom. Então, na hora esse lance desse irmão, cara. Eu nem peguei, você soltou ele aí? Calma, não, soltei não. Eu só soltei um braço pra ver se ficava melhor pra tudo. Vai. Ei, simbora, carnista. Boa, 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 boa. Toda hora a história desse irmão, cara. Tem que tentar, né? Eita! Pra subir? Nem analisei. Eu só fui, sabe? Epa, é. Cuidado com o buraco ali. Eu tô sentindo que vai... Não, não vai ter, não. Porque isso parece muito aquelas fases. Eu vi uma pedra gigante. A gente tá no topo do castelo. É, tem uma pedra gigante aqui, não? Posso pegar essa tocha? Consigo. Não, segue não. É de cada um, né? Ok. Mô, é catapulta! Véi, eu gosto de catapulta, viu? Pra acender aqui, fogueira! E a catapulta? E o fogo? E a catapulta? Atendo o farol do porto. Tô indo aí, ó. Véi, tu tá tacando fogo no castelo? Não, ali é o farol do porto, entendeu? Pra os navios, quando ficaram à noite, saber onde ele tá o porto. João, um amigo, um irmão. Mas também aí, né, Simba? Vamos tentar, né? Tu caiu nesse nível de buraco aí, tu quer olhar pra mim e falar um irmão? Quando eu falo um irmão, pelo menos dá. Tu tá, tipo, numa situação que não dá. Eu não sei se dá não, véi. Véi, tu sabe que não precisa balangar nesse negócio aí, não, né? Mara, eu sei que não precisa de um monte de coisa, mas se você passa... Olha eu, toda doentinha caindo. Puxa minha cabeça aqui. Eu tô... Irmão? Eu tô pedindo ajuda do irmão aqui, véi. Dá ajuda pra tua irmã. Vem, vem. Vai, vai, puxa, puxa, puxa isso. Isso, obrigada. Só na cara da puta, amor, só na cara da puta e... Eu te jogo ou tu... A gente vai junto. Oxe, véi, me joga, me joga. Dá pra gente junto, dá pra gente junto. Oxe, vai, peraí, tem que ficar pro meio do lado aqui pra jogar. Aqui, ó, dá até pra girar. Ah, se dá pra girar, amor. Eu acho que é aquele lado ali, ó. Tem um negócio aqui, ele não foi ali, ó. Ali atrás. Lá? É, ele não foi ali, né? Ok, eu vou girar, peraí. Vamos lá, vamos. Eu vou continuar, eu vou continuar, trabalho em equipe aqui. Yoho, nosso sonho. Eu quero saber, tá buscando cantar o quê? Ladro... Sim, pais vão tirar. Parou, parou, parou! Ok. Bandidos jamais irão... Tô com a mão aqui, viu? Quando for. Peraí. Morre! Eu acho que consegui. Tô suave, ó. A cor tá de boa. A gente vai pegar aquela balsa ali embora? Ah, é? Ixi... Agora tu sabe andar na corda bamba? Não, Mu, ó, é sempre isso, galera. O jeito certo e a munkase querendo, tá ligado? Tu sabe andar na corda bamba, véi? Porque eu sei. Aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Caiu já, né? Tá com uma carinha que caiu. Eu sei andar na corda bamba. Tá, a gente tem que pensar. Como é que a gente vai pro outro lado? Tem uma fogueira aqui. Tem uma fogueira. A tocha ficou lá. Mas quem disse que precisava ir depois? Ah, precisa não. Qual a estratégia? Vamos lá. Corda bamba. Dá pra passar a corda bamba do outro lado? Tô falando. Tô não precisar ir em cima. Exato. Mas em cima parece ser mais legal. Ó, mas aí, ó, gente. Em cima você vai, ó. Você vai assim, ó. Cavalgando, ó. Ui. Upa, upa, cavalinho. Upa, upa, cavalinho. Tu nem saiu do barco ainda, tá ligado? Upa, upa, cavalinho. Galopando gostosinho, cara. Upa, upa, cavalinho. Não vai durar, não vai durar, não vai durar. Olha aqui. Upa, upa, cavalinho. Ó, eu passei. Opa. É, faça do seu jeito que eu faço do meu. Tá, eu solto o kimão. Esse aqui. Passou? Eu tô indo, ó. Então, eu corri até... Eu tenho certeza que não é assim que se passa e tal, mas tudo bem, né? É, tem uma fogueira, tem uma tocha ali. Mas daí é aquele negócio, se dá pra passar assim, é porque pode, né? É, porque somos capazes. É, se botaram, deixaram, então... Tá me vendo aqui, velho? Tô. Upa, 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 cavalinho. Upa, upa, cavalinho. Eu achei que tava muito de boa. Tô nem esforçando, ó. Eu tô... Eu também, eu tô tranquilo pra mim. Eu nem tô sonho. Com certeza. Você parece que tá fazendo a pizza no seu vácuo. Não, não. Não pizza não, tá muito boa. Cheguei, viu? Também, também. Oxe, João, vai, me dê a mão, vai. Não, não vou não. Tu solta eu. Me dê a mão, me dê a mão. Tu solta eu. Sai, sai, eu não pedi. Vê, vem, vem, vem. Não, 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 não. Aqui eu segurei. Peguei, peguei. Venha. Não, eu passei isso. Eu passei ozinho. Vê lá, vê lá. Não, eu passei ozinho, eu passei ozinho. Não, não, eu passei ozinho. Não, cala a boca. Agora é só dar um jeito nessa balsa aqui, ó. Cuidado, hein. Aquele timão que tava lá atrás. Opa. Opa. Repoint quer dizer que é coisa boa. É aqui. É aqui. É aqui. Peraí, um irmão, um irmão. Não, mas tu... Ah, também. Ah, não. Eu já ia falar. Calma aí, também. Véi, tu me pede ajuda aqui nos momentos mais indijotos. Não, não, indijota não. É quando não dá. Ah, tu vai meter o pé daqui. Eu piloto, você piloto o outro. Como é que tu piloto o outro? Se é pra piloto... Meu Deus. Salvar. Ele pra onde? Reto. Parou. Tu tá girando pro lado, tu tá girando pro lado. Tu tá girando pro lado. Vamos pro horizonte, cara. E se for pra que ela tá vendo ali? É pro horizonte. Ele tá andando? Não, ele tá girando, tá ligado? Porque uma alavanca eu acho que gira e a outra vai pra frente. Mas ele não tá andando. Deixa eu ver qual é que tá girando pra frente. Tá, isso aqui liga ele. Bota turbo aí, véi. Esse aqui liga ele pra onde? Não, tá virando pra esquerda, tá errado. Tá, é que uma liga e a outra... Aí, foi. Agora foi, foi. Agora ele tá em direção de frente. Ele tava preso. Vamos pro horizonte, meu amigo. Para o horizonte e além. O que o horizonte a gente vai, tipo... Adeus, mundo. Adeus. Tá ligado que... Adeus. Estilhar um monstro no final disso aqui. Adeus. Aqui não faz tanique, não. Aqui eu me despeço de vocês. Aqui é no tanique, não. Ai. E para tubarão, hein. Que que é isso, véi? Tô de boa. Viagem, a gente vai pra onde? Ah, eu tô buscando ir além, entendeu? Tô buscando ir além. Mano, tem um cachorrinho aqui. É o quê? Tem um cachorro aí? Tem um cachorro aqui. Cachão? Cachorro. Cachorro? Cachorro. Cadê? É um cavalinho. Ai. Tem um cachorro. Tem um cavalo? Não precisa pegar ele, não. Tem um cavalo. Ele tem vida própria, véi. Oxi, ele volta pra lá. Esquisito. Mano, a gente se empaga, galera. A gente tá ligado? A gente tá... Tá malto suado, Jorge. Tá malto suado, tá malto suado. Vamos, a gente tá andando. A gente tá andando ainda. Mas não é pra onde? Pra o além. Vai. Por que a gente tem que ir naquela caverna, não? Eu não sei. Eu tô buscando ir pro além. Galera, e com a gente indo pro fim do mundo. Espero que vocês tenham gostado. Beleza o seu like aí embaixo. Fica muito bom o canal. O canal não é que você assiste esse vídeo também. Valeu, beijo e até mais. Fui.